Amigos, chegou a grande hora, é isso mesmo, footdraft do FIFA 23, vamos começar aqui, vai ser o primeiro draft do novo FIFA no Play 5, meu Deus do céu, vamos ver o que vai rolar, já deixe seu like, se inscreva no canal, eu gostaria de falar aqui que a gente está conseguindo aí acesso antecipado ao FIFA 23 graças a EA Sports, eu faço parte aí da rede de criadores deles, então muito obrigado EA Sports, muito obrigado vocês também amigos, e vamos para mais uma temporada de draft então? Rapaziada, antes deixa eu falar um pouquinho aqui sobre o nosso incrível patrocinador, que tem uma oportunidade excelente para vocês, vocês estão ligados no OneFootball, aquele aplicativo maravilhoso, onde você pode acompanhar placares em tempo real, várias notícias, tudo em primeira mão, e também você pode inclusive acompanhar aí seu time favorito recebendo notificação na palma da sua mão. E agora que vem a parada interessante, com o lançamento do FIFA 23, OneFootball está dando 23 cópias do FIFA 23 para qualquer console que você escolher, sendo que das 23 cópias, duas vão para o Brasil. Como você faz para participar desse concurso cultural? Presta bem atenção, você pode vir aqui no QR Code da tela, tá? Aponta seu celular e segue os passos, é simples e fácil. Eu também vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixo e na descrição, então caso você não queira ir pelo QR Code, você pode ir direto pelo link, segue lá os passos, para talvez você ganhar uma cópia do FIFA 23, não perde tempo, beleza? Olha que da hora, mano, oportunidade na mão de vocês. Então basicamente você precisa baixar o aplicativo OneFootball e responder a seguinte pergunta, com qual time você vai jogar primeiro e por quê? As respostas mais criativas irão ganhar. Para quem for com dúvida, é simples e fácil, abre o link, vai aparecer essa página para vocês, baixe OneFootball e preencha tudo que tem que preencher ali e boa sorte. Se você for o mais criativo, você vai ganhar uma cópia do FIFA 23. Não percam essa oportunidade. Deixa eu ver aqui o que a gente tem, eu gosto de 4-3-3, não sei se a tática está boa nesse FIFA ou não, mas em todo caso eu acho que vou pegar essa aqui. Tem meio campo ofensivo, tem pontas, tem atacante, tem de tudo um pouco. E vamos lá, né? Esquece jogadores apelões. Ué, não é que tem mesmo? Que isso, já? De cara assim, e aí? Ah, sim, você me deixa feliz demais. Então temos aqui os heróis do FUT, do Ultimate Team, eles estão com esse design bem mais bonito, bem mais bonito mesmo. Detalhe do jogador, atributos, perfil do herói, tudo direitinho, características do cara aí, manos. E tem a parada da posição, né? A posição alternativa, as MC, posição favorita, meio campo ofensivo. Legal, hein? Tem o Hicken também e tem o Quaite, né? O Quaite, se não me engano, é novo, não é? Ou estou enganado? Pô, acho que vou pegar o Nakata, né? O Nakata da Série A, manos. Será? Ele tem aqui um ritmo legal, tem uma finalização boa, um passe bom, tem uma condução boa. Acho que o Quaite é forte, né? Essa parada, ele tem um físico de 83, eu vou pegar o holandês, acho. Ou Série A. Então vou pegar a Série A, então, aqui. Já cheio de dúvida, né? Primeiro draft do FIFA 23, já cheio de dúvida. Aqui no ataque... Bom, agora a gente tem que se contentar com as cartas normais, né? O FIFA 23 vai lançar. Então, assim, só tem cartinha ainda, padrão, tirando esses heróis aí, né? Deve ter, talvez, a seleção da semana aqui ainda. Mas a gente não vai ver aquelas cartas apelonas que a gente estava acostumado no FIFA 22. Ainda não. Bom, na medida que a EA for lançando os eventos, aí sim, elas vêm para o draft. Mas isso vai demorar um pouco ainda, né? Isso aí, eventos apelões. Cara, vou pegar... Mano, não faço ideia, mano. Esse cara é da onde? Joga na Espanha, né? Pegar o PUC, vai. É da Premier League. E não temos mais as linhas de entrosamento, né? Entrosamento agora é feito diferente, né? Por liga, por clube, por nacionalidade. Então, os caras não precisam estar um do lado do outro, se encontrando através das linhas para entrosar. Eles podem estar em outras posições e podem rolar o entrosamento. Pegar o Max Mann, que deve ser apelão nesse início de FIFA. Por enquanto, nosso entrosamento está péssimo. Olha lá, 3 de 33, né? Vai mostrando ali, ó. Um Premier, um Newcastle. Temos dois jogadores do Campeonato Italiano, é isso? Só um. Mas ele está com três... Por que ele está com três pontinhos? Por que ele é hero? Será, manos? Será que é isso? Eu vou focar na Premier League para a gente ver a parada aqui, mano. Vou pegar o Buende aqui, ó. Mas, por enquanto, esses caras não estão dando entrosamento, não, pô. Pensei que pela Premier League eles iam ganhar. Deixa eu ver aqui de volante. Quem que o Donnie vai mandar para a gente? Tem o Palinha. Temos aqui... Vai ser o Palinha, vai. Vai ser Palinha. Ó, agora, finalmente. Três jogadores. Mas esse aqui não é Premier, não? Ah, ele está na segunda divisão do Campeonato Inglês. Eu viajei. Por isso que não estava rolando o entrosamento, cara. Agora sim, ó. Ganhamos um pontinho de entrosamento desses caras. Porque três jogadores da mesma liga. Seguimos, amigos. Seguimos. O PUC vai ter que vazar. Bom, aqui, Campeonato Italiano, Campeonato Alemão, Campeonato Turco. Também tem o Campeonato Italiano aqui também de novo, né? Vamos pegar aqui o Zambo. 81, né? Volante aí. Bravo, mano. Joga de meio campo central do Nápoles. Ele ganhou um pontinho também porque já temos ali o Nakata, né? Que está ajudando nisso. Cartinhas da Libertadores. Temos aqui mais cartinhas do Campeonato Inglês. No caso, o Xalobá. Tem o André Giroto, brasileiro, também. Vou pegar o Xalobá. Opa! Marquinhos. Uh! Vou pegar o... Mano, o Marquinhos seria bom. Mas vou pegar o Colibali, velho. Colibali porque, ó. A gente vai aumentar o entrosamento ali, ó. Está vendo? A zaga vai ficar com três pontinhos. Então vamos pegar o Colibali. Agora, na lateral esquerda, Nuno Mendes ficaria com um pontinho por causa do Palinho. Os dois jogadores ficam acesos, notem. Isso é bom. Eles não precisam se encontrar mais, né, manos? Ó, o Reguilon, por exemplo, fica com um ponto de exclamação em cima dele, né? Não vai entrosar com ninguém. Esse aqui entrosaria com os do Campeonato Italiano. O Tierney aí teria um entrosamento bem legal. Dois pontinhos, né? Porque a gente tem vários jogadores da Premier. E esse aqui não entrosaria com ninguém. Vamos de Nuno Mendes, então. E na lateral direita, temos quem? Hum, o Campeonato Italiano vai ser. Ou pior que ele não vai entrosar não, cara. Mesmo no Campeonato Italiano? Por causa da posição. Está fora de posição. Por isso. Então vamos pegar o Florenzi. Vamos fechar com o Florenzi aqui. E agora o goleiro. Opa! Esse aqui não tem nem que olhar, né? Vamos botar esse goleiro aqui. É mais um goleiro Heroes aí, né? Temos dois jogadores Heroes. Ó, os jogadores da Primeira Liga estão com um entrosamento bem legal. E agora a gente tem que conseguir um atacante melhor. Essa é a verdade. A gente tem 22 pontos de 33. E a nossa classificação aí está 82, né? Mudou o draft, né? Agora eu não sei se vai ter o esquema de 191, 192. Porque mudou, né? Mudou o sistema de entrosamento. Cara, acho que vou pegar o Nelson. Deixa eu pegar o Nelson. Você me tem a parada... Deixa eu ver aqui, ó. Pera aí. Vamos ver o negócio. Ele joga de lateral direito também. Deixa eu ver se encaixa. Não encaixa. Aí deixa eu ver os atributos. Só pra gente fazer uma comparação. Florencio ficaria com uns atributos aqui. Ah, ele ganharia upgrade nos atributos, tá vendo? Eu acho que não tem perda de atributos como tinha no outro se ele ficava com o entrosamento baixo. Pelo menos isso não tem aqui. Pelo que eu vi ali, né? Bora pegar o Rui Patão. Pegar aqui o maior de classificação. Porém, se você quer ganhar upgrade, aí você tem que fazer o entrosamento direitinho. Trazer o guerreiro pra cá. Preciso de atacante, né, mano? A gente tem que tirar aquele PUC de lá. Ó, o Eriksen é interessante aqui, hein? O Wijnaldum também é interessante. A gente não tem aí na posição dele, né? Vamos pegar o Eriksen, vai. Tilemans. Tem também o Brozovic. Vou trazer o homem. Vai vir o Brozovic pra cá. Vamos botar ele aqui no lugar desse jogador aqui. Deixa ele aqui. Esse vai pro banco. Olha, o Pulisicic aqui. Opa, Rafael Leão, né? Esquece. Deixa eu botar o Rafael Leão aqui só pra gente ver. Vai ficar fora de posição, né? Ah, esse é o problema, mano. Essa parada agora, né? Poderia haver um Vini Jr. também, né? Porque, mano, eu achei o Vini Jr. bom demais pelos jogos que eu joguei. E eu preciso de um atacante. Doniê, mano, um atacante brabo pra gente, cara. Não tá vindo atacante brabo. E aí, tá me complicando aqui. E em 12, faltam 4 cartinhas. A gente não pode... Não, Doniê. Não, não. Primeiro draft do C23, a gente não pode acabar com esse atacante aí, cara. Não é possível, mano. Um atacante melhorzinho, vai. Pô, maluco. Vai me quebrar. Vou pegar o Caputo. Quem tá ficando pistola sou eu. Deixa eu botar o Homem aqui. A gente vai ganhar mais 6 pontinhos de entrosamento. Não é o ideal, mas é melhor que o Puck, né? Olha quem apareceu aqui. O Chupou, o Moutinho. O brabo. Eu vou pegar o maior overall aqui. Cara, eu só queria o atacante melhor, mano. A gente levou azar no ataque. Mas é muito azar. Enfim. 83 de classificação. O entrosamento ficou aí 28 barra 33. Vamos pegar o treinador? Esse aqui vai ajudar a gente. Será que o treinador não ajuda muita coisa não mais? Enfim, vou pegar o cara aqui do Campeonato Italiano. E agora vamos ver se mudou aqui o resumo, né? Como é que fica? É, o entrosamento não tem mais 100%. Então o máximo é 33. Então não vai rolar mais 191. Mudou a numeração, rapaziada. Vai ser isso, ó. 111. Consegui 130. É, mudou. O esquema mudou. Mas aqui o gráfico, a arte é a mesma, né? E vamos fazer uma partida agora pra gente ver como é que tá. Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports. Daqui a pouquinho o Bola rolando ao vivo. Eu, Guga Vilani, tenho aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Olha, mano. Como é que o time é apresentado agora? O cara pegou dois atacantes de Heroes, pô. Sacanagem comigo. Vamos lá. O cara já parou a partida, né? Começou. Eu sinto que é gameplay no draft aqui, no Ultimate Team. Mais rápida. O que que vem é essa bola dessa cor, mano? Meu Deus do céu. Que horrível. Mais rápida que no... No modo carreira e nos outros modos offline. Inclusive no modo online, temporadas é mais lenta do que isso. Boa bola. Oxi. Chegou ali nervosão. Tem que me acostumar ainda, mano. Ai, marquei errado. Não vai chegar. Vai chegar. Chegou. Que isso? A bola... Que isso? A bola ficou estranha. Depois o Bola salvou ali de jeito estranho também. Bruno Fernandes, vem escanteio. Ah, perdendo todos no corpo. Aí, ó. Toma. Ô. Caramba. Era pro outro ir na bola, né, mano? Passou. Não consegui ativar ele nem por nada, mano. O outro tava dormindo. Boa jogada. Escanteio. Agora isso aqui que é parado, ó. Essa aqui é parado. Vamos lá. Até que cobrei bem. Ih, rapaz. Cobrei bem pela primeira vez. Pro cobertura, acho que é o caminho, hein, rapaziada. Ui, fui seco. O zagueiro mandou muito ali. Foi jogado. Ó. Ai, ai, ai. Pô, bola deles. Boa. Vamos ver se ele vai mandar no mesmo lugar ou ele vai mandar em outro lugar. Vamos ver o que ele vai aprontar aí nesse cruzamento. Demora, mano, pra bater. Não, né, filho? A outra coisa que mudou, vocês devem ter notado, né, que eu tava jogando e não prestei muita atenção, mas nos gráficos aí dos nomes, né, onde ficam os nomes ali embaixo, ó. E também no placar. Bora, Max, mano. A equipe desce pro ataque. Tudo bem. Boa bola. Ai, 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 mano. Foi bem, tava ligado. Tá valendo. O cara parou de jogar, pensou que o juiz tinha dado... Toma. Ai, mano, não é possível. O goleiro pegou. Esse cruzamento de 300 tá apelão, hein. Segundo que eu acerto no meu jogador. A bola procura. Boa jogada. De novo, tentei. Mas, ó, meio longe. Boa jogada do Nakata. Boa bola. Passa por cima. Mano, eu ia tentar. Final de primeiro tempo, mano. Ele começou melhor, depois a gente equilibrou e a gente teve as melhores oportunidades, né. Vou fazer o seguinte. Não sei o quão prejudicial pode ser isso, mas eu vou tirar o caputo e vou botar o guerreiro lá na frente. Tipo, o Leão. Vou tirar o Palinha e vou testar o Zambo aqui, que é um volante meio campo central muito rápido, né. 78, se liga, mano. De ritmo. E vamos pro segundo tempo. Boa. Ai, perdi. Perdi. Bora, vambora. Olha o Nakata puxando. O Leão tentou ganhar, não deu. Boa. Boa jogada. Cruzamento é impedido. Que droga. Ué, já saiu jogando? Nossa, a câmera tava viajando. Vou passar. Boa. Vai, Rafael Leão. Boa jogada. Ai, ai, ai. Tirou estranho, né. Nakata. Que gol chorado, mano. Que gol chorado. Nakata conseguiu fazer. O primeiro do draft do Fio 23 aqui no canal, rapaziada. Comemora. Vamos, vamos. Mano, foi um gol muito chorado, mano. Muito chorado. Boa jogada. Boa bola. O Rafael Leão bateu mal. Nakata de novo. Meu Deus do céu. Faz Nakata. Ah, não perde esse gol, velho. Que gol perdido, mano. Opa. Agora. Na trave. Não é possível, velho. Olha, essa bola sobrando pro cara. Vamos tomar. Meu Deus. Que nervoso, mano. Não é possível que a gente tomou um gol assim também. A gente fez um gol chorado e a gente tomou um gol chorado. Inacreditável, mano. E eu apertei o botão pra chutar. O jogador não chutou a bola pra frente. Faz o gol. Ah, o cara tava se mexendo com o goleiro no canto que eu vou chutar. Eu tô sendo burro, mano. Desce e fecha o gol. Tava vendido. Cara a cara e conseguiu um milagre espetacular. Ah, pra fora. Até tentou chegar na bola, mas ele não teve espaço. Não, 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 não. Não, 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 não é possível que a gente vai tomar essa virada, velho. A gente tá melhor, mano. A gente tá melhor na partida, perdendo um gol em cima de um gol. Não, 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 não. Tava tudo muito bom pra ser verdade, né. Achou um passe no meio da zaga. Ah. Ah, de novo, mano. Essa bola, às vezes, fica de um jeito perigoso aqui. Boa. Agora eu quero ver, mesmo com o time atrás, virou o Caldeirão, festa na arquibancada. Boa jogada. Pó na cata. Quero ver, pra empatar. Ah, na hora do chute. Vamos. Vamos. O Zambô é brabo, hein. O Zambô é brabo, empatamos. De empate. Empatamos. Vai acabar. Só espero não tomar um gol no último ataque do jogo, né. Aí, esquece. Bem cara de FIFA, isso acontecer. Linda. Ah, era um passe fácil, pô. É, a gente joga a prorrogação, cara. Que droga, mano. Droga porque a gente perdeu muito gol. Vamos lá, prorrogação então. Se segura, a segurança começa a prorrogação. Agora é superação. Vilani, não tem espaço pro cansaço. Caramba. Intercepta bem. Ih, caramba. Toma. Entregou o ouro, tomou. Rafael Leão. E aí, falar pra vocês, hein. Essa camisa aí do Barcelona ficou bonita no Rafael Leão, hein. Poderia tentar a contratação na vida real, hein, Barça. Golaço, mano. Quer dizer, o cara errou, né. Depois do chute foi tranquilo. Não foi aquele golaço. Ah, ó. Bateu bonito. Boa bola. Nem tanto assim. Rafael Leão foi bem. Ele é bom, mano. Ele é forte, ele é rápido. Oxi. Esquece o que eu falei. Boa jogada do Nakatinha. Tentar de fora da área. Ah, defesaça. Bolão, hein. Meu Deus, goleiro. Tá sem goleiro. Tá sem goleiro. Empatou. Meu Deus, meu goleiro. Bola lá era tua pra chegar decidindo, né, mano. Empatou, caramba, mano. Só o perigo. Vai acabar. O primeiro tempo da prorrogação. Vamos lá, hein. Mais um tempinho. Boa jogada. Ai, na hora do chute. Puts, olha a zaga aberta. Vamos tomar. Boa. 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 O goleiro tinha pego e sobrou pra ele. Depois a gente levou uma sorte danada. Vamos lá. Vai. Golaço. Que cruzamento perfeito, mano. Que cruzamento perfeito, Colibali. O negócio do cruzamento é mandar ali por cobertura. Ó. Mal pulou. Agora segura, hein. O jogo vai vir com tudo pra cima. É pra ajudar ele, cara. Tenho certeza. Boa. Boa bola. Nakatim pelo meio. Perdeu no corpo. Ai, quase recuperou essa bola. Ô, Nuno Mendes. Boa. Para no goleiro. Boa. Ó que perigo, ó. Ó que perigo pra gente tomar. Boa no goleiro. Pensei que ele ia tomar, pô. E agora? Mais um escanteio. Já podia acabar, hein. Tem bola na área, será? Vamos tirar daí. Acabou-se. Não teve jeito pro adversário. Vencemos. Tá? Foi um jogo difícil, mas a gente merecia ganhar, mano. Eu vou mostrar um negócio pra vocês, que vocês vão ficar de cara. Resultado 4x3. Beleza. 17 finalizações contra 7. Enfim. Deu pra saber como é que tá o draft aqui no Fê 23, né? Sem muitas novidades a respeito do modo. Mas pelo menos já eram umas cartinhas ali de heróis já, né? Pra dar um upzinho do draft de cara. Mas é isso, rapaziada. Curtiram? Comentem aí. Tamo junto. E até o próximo vídeo.